E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal TurisRacas, dessa vez com a parte 2 do Detonado de Legend of Mana, pra gente salvar até o final. Bom, sem mais delongas pessoal, eu cometi um agrafe no último vídeo, na missão do Nicolo. Ele vai te oferecer 3 itens por 300 duques, eu falei que ele deixava de conta, deixava de graça os itens caso você não tivesse os 300 duques, mas é mentira, ele pega todo o seu dinheiro se você não tiver os 300 duques. Pois é, se você não tiver suficiente, ele pega, ó, eu tô com 0 ali, ó, ô caramba ali, ó, tô com 0, beleza? Mas isso não é problema, que dinheiro por enquanto no começo você não vai precisar. Beleza, com o item que ele te deu, o Iron Pot, você equipa que ele é melhor que o Menos Elmo. Aí se você quiser, você pode até vender os itens ali que eu tenho. Bom, eu aconselho vocês a não venderem esses itens ainda, carne, small set, que você vai precisar, entendeu? Não venda nada ainda, só equipamento mesmo que você não precisar, beleza? É, deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Ah, pessoal, é, a cada missão que você completa, né, você pode falar com o Liu Cactus, talk to him, ele vai, ele vai escrever ali no diário sobre as missões. Bom, só se você quiser, né, pessoal. Eu vou fazer isso aqui só uma vez, porque perde muito tempo ficar indo falar com ele toda hora. Mas eu acho que, é, fazendo isso vai destravar uma missão com ele, né, que ele vai querer, ele vai correr todos, ele vai percorrer vários lugares. Beleza, e após a primeira missão, vai vir destravar mais. Aí vai vir esse pelicano aqui, né, ele vai falar que uns, uns moleques, é, invadiram o Domina e estão, estão fazendo do lugar de lá o, o castelo deles, né, os pequenos Sorceres. Ele só veio avisar que esses, que esses molequinhos lá, eles estão fazendo a zona lá em Domina. Mas, não importa, que eu não vou fazer essa missão ainda. Eu, como vocês, como eu falei no detonado, na parte anterior, venham aqui, no jardim, que vai desabilitar uma missão. Você vai ter que eliminar essas plantas aí, pra liberar a sua árvore. Não é difícil. Fica da mãe. Fica da mãe. Pronto. Vai nascer a sua árvore. Essa árvore vai ser muito boa. Ela vai dar vários itens pra você, como frutas, itens, diversas coisas. Ó, eu sinto. A energia de mana está fluindo em mim. É você que me trouxe com a benção de mana? Obrigado. Obrigado, obrigado, jovem. Bom, agora você, falando com a árvore, você vai poder... Nós, plantas, pegamos a energia de mana, de Fadiel, pra fazer ar. Plantas circulam... É... Circulam... Sei lá. Eles colocam a energia de mana nas sementes, pra elas crescerem. Aí, agora a gente tem que dar semente pra ele, né? Essas sementes aí que você conseguiu no jogo, você dá pra ele que ele vai... Que vai gerar frutos, né? Depois de um certo tempo, né? Quando você voltar, as frutas já vão estar prontas, né? Você vai poder recolher em novos itens. Eu acho que eu só posso dar quatro sementes pra eles, né? Pra ele. Quando... Volte aqui daqui umas duas... Duas ou uma missão, né? Daqui uma, duas missões, você volta que vai estar os frutos aí. Beleza, agora vamos lá pra... Sai da frente e explorar. Vamos não perder tempo, porque a primeira parte ficou muito longa. Vamos ter três missões em Domina. Não use esses artifícios ainda. Guarda aí, vamos lá pra Domina. Primeiro, vamos fazer aqui a... A missão da Daena. Temos também a missão do Elaso. E temos a missão dos sacerdotes, os maguinhos. Bom, primeiro faça a da Daena, que é mais fácil. Eu acho que ela tá aqui. Não? Também não? Ué, que estranho. Será que ela tá aqui? Ela tá aqui. Vamos lá. O que você sabe sobre a Árvore da Mana? O que acontece com a sua alma após você morrer? Vive para sempre. Eu também acho isso. Eu venho pensando muitas vezes, mas ninguém nunca feriu minha alma. Mas eu não posso acreditar que alguma coisa possa acontecer com a minha alma. Você conhece? Você conhece? Eu queria conhecer Gauss. Let's go. Thank you. Eu sabia que eu poderia contar com você. Vamos. Beleza. A sabedoria de Gauss. Bom, vamos agora até Luon Higaway, né? Pra completar a missão da Daena. Por que fazer essa missãozinha aqui? Essa é uma missãozinha sem graça, mas ela vai dar um item muito bom pra vocês. Muito bom mesmo. Vamos lá. Luon Higaway. É uma missão bem rápida. Bom, fale com esse bichinho aqui, que ele vai te transportar para o lugar onde ele estava. A gente já vai aparecer aqui e já praticamente vai finalizar a missão. Beleza. Chegamos aqui. Bem-vindo, minhas crianças. Viu mais perto. Olá, o que eu posso fazer por você? Minha amiga está prestes a morrer sobre a maldição de um demônio. O que eu posso fazer para ajudar ela? O que seu amigo quer? Ela não... Ela não... Ela não me pergunta o que fazer com nada. Ela apenas está... Ela... Ela vai aceitar o que vai acontecer. Então você deve aceitar aquilo. Você entende o que a pessoa diz para você? Não, eu não... Ela é muito forte. Um demônio enfraqueceu ela, ambos em corpo e espírito. Eu apenas quero ajudar ela a ganhar sua forma real. Pessoas têm o poder de mudar elas mesmas. Aquilo que ela está tentando fazer é ensinar você. Escute as palavras dela. Obrigado. Vou tentar pensar sobre isso calmamente. Venha novamente, minha criança. Beleza. Já completamos a quest. Agora é só você sair que ela vai dar um item para você. Venha, obrigado. Eu me sinto um pouco melhor. Pegue isto. Forbidden Ring. É um anelzinho muito bom. Beleza. A sabedoria de Gauss. Pronto. Finalizamos. Agora vamos... Se você quiser ir para a home, vai. Vamos direto para a Domina, que eu vou fazer a missão dos maguinhos. Dos punks. Você vai ter que enfrentar dois personagens ao mesmo tempo. Então se prepare, viu? Se você não estiver confiante o bastante na batalha, então nem lute contra eles ainda. Vá fazer umas missões separadas. Entendeu? Mas eu vou contra eles. Bom, falei aqui com esses macaquinhos aqui. Com a capela e com... Acho que o nome desse... Esse outro rapazinho aqui é Jingle. Não me lembro. Mas esse aqui é o macaquinho capela. A gente vai fazer várias missões com eles também. Então é essencial você falar com eles uma vez. Pronto. É aqui. Está aí o Pelicano, que nos alertou sobre eles. Deixa eu só ver meu equipamento aqui. Como é que está? Forbidden Ring. Ele dá proteção mágica para você. Então deixa ele por enquanto aí. Beleza. Vai estar os molequinhos aqui. Fizeram... Esse lugar de domino na casa deles. Ele para de carrinho. Igual isso. Lisa, você e eu vamos dominar o mundo como irmão e irmã. Todos esses patéticas criaturas vão se ajudar diante de nós. Venha, vamos... Vamos ir juntos. Dominar o mundo com abóboras? Como isso? Ei, você. Se ajoelhe de antibútil, maligno. Se você sabe que é bom para você. Por que você não pega suas abóboras e faz isso? Ok. Após eu dar uma lição nesse lixo. Você precisa... Não sei o que. To call off. Eu não sei o que que é. Beleza. Agora você vai ter que enfrentar os dois. Essa luta é muito chata. Eu aconselho você a acabar com Lisa primeiro, que é a menininha. E toma cuidado com as magias dele, viu? As magias dele são muito chatas. Principalmente da Lisa. A Lisa é a mais forte. O Buddy é esse molequinho aqui do cacete. Ele é fraco. Ai, caramba. A Lisa soltou uma magia. Vai parar lá, molequinho do cacete. Eita, 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 eita. Cuidado. Sai, 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 sai. Ainda bem que eu escapei ali, rapaz. Ô moleque do cacete. Ai, droga, mano. Cuidado, vai explodir. Ô meu Deus do céu. Foda só, só acertar eles. Opa, minha chance agora. Ô menina do cacete. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, rapaz. Quase pegou. Por um tríceps. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto. Derrotando um fica fácil. Vem cá, moleque. Ai, desgraçado. Desviou. Moleque do cacete. Toma. Vai apanhar agora. Ô moleque. Filha da mãe, tá? Pronto, já era. Beleza. Você aprendeu a habilidade de High Jump. A joução de Crouch mais Jump, né? Ô, não. Por favor, não faça seus aprendizes. Por favor, desculpe sobre meu pequeno irmão Buddy. Meu nome é Lisa. Buddy é um pivete. Seja meu aprendiz ou desculpe. Qualquer uma das opções que você escolher, eles vão se tornar aprendizes seus. Ô. Que generoso. Beleza. Colocando eles aí pra seus aprendizes, eles vão estar lá na sua casa. Você pode chamar eles pra vir em qualquer aventura que eles vão vir. Vão ser de muita utilidade, viu? Principalmente a Lisa. Agora volte pra sua casa, né? Provavelmente. Provavelmente, é... Deve... Deve ter agora algum fruto, né? Ou ainda não? Não. Bom, faça mais uma missão que com certeza vai vir a árvore e vai dar algum fruto, né? Então é isso, pessoal. Agora você vem aqui na sua casa. Eu vou salvar aqui. Tá aí o Buddy e a Lisa. Se você falar com o Buddy, vai abrir uma missão pra ele. Mestre, me chame de número 1. Aprendiz número 1, Buddy. Falando com ele outra vez, ele vai abrir uma missão. Eu estudei mágica na academia. Eu ouvi falar dos 7 sábios de mana. Exceto um que morreu. Agora são apenas 6. Eu tenho certeza que eu gostaria de conhecê-los algum dia. Eu penso onde eles estão. Ei, você pode me levar em procura por eles. Aí você coloca sim, yes. Aí vai abrir a missão do Buddy. The 7 Wisdoms. Os 7 sábios. Você tem que levar Buddy. Ele tem que conhecer os 6 sábios, né? Como ele falou que um morreu, são 6. Beleza? Mas eu vou encerrando a parte 2 por aqui, né? Pra não deixar muito monótono. Fale aqui com o Liu Cactus, se você quiser, né? Mas eu não vou deixar nada. Beleza, vamos salvar aqui, pessoal. E até a próxima parte. Falou! E aí